Olá, eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas, vou estar com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Nós já estamos aí na nossa 33ª aula de língua portuguesa. Estamos juntos aí já, uma boa jornada, não é verdade? Estamos, esta quinzena, estudando sobre histórias em quadrinhos. Na aula passada, nós vimos os recursos gráficos que a história em quadrinhos apresenta. Vimos o quanto é importante analisarmos, fazermos a leitura dos recursos gráficos das histórias em quadrinhos. As onomatopeias, os pontos, os sinais de pontuação, as expressões dos personagens, os movimentos, as fumacinhas, os tracinhos que vêm juntinhos, um paralelo ao outro. Então, todos esses recursos gráficos é importantíssimo para podermos entender melhor uma história em quadrinho. As histórias em quadrinhos compõem o quadro dos chamados textos narrativos. Tem como objetivo maior o entretenimento, com a forma de divertir, causar humor. Apresenta recursos gráficos com o intuito de trazer o leitor para dentro da história, como os balões, os textos escritos, as onomatopeias, entre outros. Então, viram aí o que nós estudamos nas aulas passadas? As onomatopeias, a escrita dentro do texto, os balões onde está escrito a fala do personagem que conta muito sobre a história. Vimos que cada balão diferente, ele tem um sentido, ele transmite um sentido. Pode ser de grito, de pensamento, de fala comum, não é assim? Não foi isso que a gente viu na aula passada? Isso mesmo. Então, agora nós vamos para a aula de hoje, a linguagem que apresenta nas histórias em quadrinhos. Primeiro, vamos entender o que é uma linguagem verbal e o que é uma linguagem não verbal. Quando pensamos em linguagem verbal, parece que vem de verbo, não é? Parece que vem de fala e é isso mesmo. Quando eu falo de linguagem verbal, é aquela linguagem falada, a linguagem escrita nas histórias. Essa é a linguagem verbal. Aquela mensagem escrita que apresenta na história em quadrinho, chamamos de linguagem verbal. E o que é uma linguagem não verbal? É o que não é escrito, não é verdade? É as imagens, as expressões, os desenhos que aparecem dentro da história. Essas são as linguagens não verbais, certinho? Então, vamos entender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais. Acompanhe comigo. Linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Linguagem não verbal é outra forma de comunicação, em que o código utilizado é a simbologia, utiliza de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sonoros. Conseguiram perceber que a linguagem verbal é aquela escrita do texto, é aquela fala do personagem é a linguagem verbal. Já tudo aquilo que vem em volta, os desenhos, as imagens, os símbolos, nós chamamos de linguagem não verbal. É o que nos faz entender, compreender melhor a história. Nos auxiliam nessa compreensão. Às vezes, só em ler o texto, eu não entendo. Mas quando eu leio aquela frase e observo a imagem, eu consigo entender. Então, vocês observaram que a história em quadrinho, ela apresenta as duas linguagens ao mesmo tempo? Isso mesmo. Apresenta a escrita e apresenta a não verbal. Mas também existe história em quadrinho que não tem a escrita. Tenho certeza que vocês já viram. Lê a tirinha, observa a tirinha e ela não tem nenhuma escrita, nenhuma fala. Mas através da linguagem não verbal, que são os desenhos, as imagens, os símbolos, as cores, você consegue entender o enredo da história. Você consegue entender o que aconteceu naquele momento. É uma história em quadrinho com a linguagem não verbal. Certinho? Então, vamos entender um pouco mais. A linguagem pode ser ainda verbal e não verbal simultaneamente, que nós chamamos de linguagem mista, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo, como nos casos das charges, cartuns, anúncios publicitários. Quando falamos em gênero discursivos, multissemióticos, estamos falando daqueles compostos por várias linguagens. Eles combinam diferentes modalidades, tais como a linguagem verbal, a escrita, a visual, a sonora, a corporal e também a digital. Então, nós vimos aí que a linguagem mista é aquela linguagem, é aquele texto que apresenta a linguagem escrita, a fala do personagem, com o desenho, com figuras. Quando eu junto essas duas linguagens, eu chamo de linguagem mista. E quando eu utilizo outros recursos, como som, como digital, aí ela já muda um pouquinho o nome. Nós falamos de multissemiótica. É uma linguagem onde eu utilizo várias linguagens ao mesmo tempo. É um texto que eu utilizei várias linguagens. Eu usei a escrita, usei imagens, usei cores, mas também usei o som e também usei o digital. Então, esse texto multissemiótico é aquele que apresenta várias linguagens ao mesmo tempo. Na história em quadrinho, não apresenta tudo isso, né? Tem através da escrita, o som, mas a gente não consegue ouvir o som. Geralmente, são em mídias, no computador, no celular, a gente consegue observar esses textos. Certinho? E aí, professor, o que mais? O que mais sobre linguagem eu posso observar dentro da história em quadrinho? Acompanhe comigo para você descobrir. A história em quadrinho é um texto multissemiótico, pois se utiliza desses dois tipos de linguagem para atingir o seu objetivo de interação. A linguagem. As linguagens escolhidas para esse gênero provêm de diversas áreas. Da arte, das ciências, da mídia. Já seu texto verbal é contextualizado e apresenta letras grandes, maiúsculas, em cores, contrastes à imagem. Então, nós vimos que a história em quadrinho, ela apresenta diversos tipos de linguagem. A linguagem verbal, não verbal, através do som, né? Tudo isso mostra dentro da história em quadrinho. Então, podemos chamar ele de texto multissemiótico. Só que ali, no impresso, nós não temos o digital, não temos o som. Mas se eu vou ler ou ver uma história em quadrinho, num computador, no celular, já tem o digital, já tem o som. Então, já é mais completo, né? Um multissemiótico mais completo. Entendido? Nós chamamos de linguagem multissemiótica aquele texto que apresenta vários tipos de linguagem ao mesmo tempo. Certinho? Combinado? Fácil? Fácil, não é? Por enquanto, está tudo ok? Muito bom. Agora, nós vamos observar uma história em quadrinho, uma tirinha. Vamos ler, vamos entender e vamos observar essas características que a gente viu. As onomatopeias, os balões, esses recursos gráficos que apresenta dentro da história em quadrinho. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos acompanhar comigo? Observem a tirinha. Magali. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá bela surpresa. Crash. Um príncipe? Bá, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro. Observaram? Viram a tirinha aí? Olha só. Primeiro, quem foi o personagem que falou? Foi o sapo. Encontrou com a Magali. Vamos observar a expressão da Magali. Ela está toda contente, não é? Vem caminhando, toda contente. Professora, o que me mostra que ela vem caminhando? O movimento da perna e aquela sombrinha embaixo do pé dela, que nós chamamos dos passos, né? A representação do passo marcado na imagem. Então, são recursos gráficos. E aí a Magali conversou, né? Encontrou o sapinho e ele disse que se desse um beijo, teria uma grande surpresa. E ela, squash. Esse squash é uma onomatopeia. Olha o balãozinho, todo pontilhado. Quer dizer que foi com alto som, um barulho alto. E aí, o sapo se transformou em um príncipe. Em volta do príncipe, nós podemos ver várias estrelinhas. O que isso quer dizer? Demonstra a transformação do príncipe. Transformando do sapo para príncipe. Quando a gente observa a fisionomia do príncipe, como que ele está? Feliz? Ou ele está perdido? Dá a intenção de que ele está meio perdido, né? Sem saber o que está acontecendo. Agora, no último quadrinho ainda, olha a expressão da Magali. Será que essa expressão dela indica que ela está contente? Ou que ela ficou chateada? Com raiva? Que ela está chateada, não é verdade? Mostra que ela ficou decepcionada. Não era o príncipe que ela queria. Ela queria o quê? Um padeiro, um pipoqueiro. Não é verdade? E será por que ela queria isso? Porque ela é gulosa, ela é comilona, né? Isso mesmo. Então, observaram que dentro da história em quadrinho, nós temos vários recursos? E a linguagem verbal? É toda essa escrita que aparece. E a não verbal? São esses tracinhos, são as imagens, a expressão. Essas estrelinhas que aparecem em volta, a fumacinha do pé da Magali, que mostra que ela saiu com raiva, saiu rápido, né? Então, todos esses recursos, eles nos mostram algo. Certinho? Vamos só fazer uma análise rapidinho da tirinha. Os balões apresentam fala e de grito. Nós tivemos dois balões na tirinha. Onomatopeia, schwaak, que indica o barulho do beijo. Expressão do rosto dos personagens. A Magali estava feliz no primeiro quadrinho e no último já estava chateada. O sapo estava feliz. O príncipe estava confuso. São as expressões dos personagens. Apresenta outros recursos? Apresenta. As estrelinhas em volta do príncipe, que mostra pra gente o momento de transformação, né? A gente consegue entender que ali aconteceu uma transformação. As fumacinhas no pé da Magali, que mostra que ela saiu rápido. Os tracinhos, juntinho, um do lado do outro. A gente fala dos tracinhos paralelos. Mostra o movimento do personagem. E a linguagem? Uma linguagem mista, não é? Apresenta a linguagem verbal e não verbal. Certinho? Compreendido? Agora vamos ver essa mesma tirinha de outra maneira. Uma tirinha apenas com a linguagem não verbal. Acompanhe. Nós temos aí a Magali se aproximando toda feliz. E ela chega próximo de quem? Do sapinho, não é verdade? Os dois muito contentes. No segundo quadrinho, smack. O que ela fez? Deu um beijinho no sapo. E o terceiro, o que aconteceu? O sapinho se transformou num belo cozinheiro. E agora, mudou a expressão da Magali? Mudou, não é verdade? Ela ficou o quê? Esses coraçõezinhos em volta dela, indica o quê? Que ela ficou apaixonada, encantada, né? Que ela gostou muito. E olha a expressão dela. Muito diferente da tirinha anterior. Não é verdade? Conseguiram observar? Conseguiram entender o quanto é importante os recursos dentro da história em quadrinho? Observaram a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Viram que conseguimos entender uma história em quadrinho? Uma tirinha? Mesmo se ela não esteja completa com linguagem verbal? Apenas com movimentos, desenhos, expressões. Também conseguimos entender a história em quadrinho. Legal, não é? Muito bom. Vamos então fazer uma conclusão do que vimos hoje. Acompanhe. As histórias em quadrinhos compõem-se de enredos, narrados em quadros, por meio de uma linguagem verbal e não verbal. Vimos que os recursos gráficos são de suma importância para a compreensão da leitura. Verdade? Vimos o quanto importante analisar os recursos gráficos que aparecem na história em quadrinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham entendido, que tenham aprendido a ler um pouquinho mais a história em quadrinho. Valorizar esses recursos, porque às vezes se não atentarmos a esses recursos, não vamos conseguir entender realmente o que o autor quis passar para nós. Não é verdade? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. E não esqueça de pegar todo o nosso material lá na plataforma Palmas Home School. E não esqueça de pegar todo o nosso material lá na plataforma Palmas Home School. E não esqueça de pegar todo o nosso material lá na plataforma Palmas Home School. E não esqueça de pegar todo o nosso material lá na plataforma Palmas Home School.